Deputado Evandro, pela liderança do PV. Senhor Presidente, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, volto a essa tribuna para tratar de um assunto importante. É possível que amanhã, dia 7, o Supremo Tribunal Federal queira se debruçar sobre o tema da liberação do aborto nos casos de contaminação com o Zika vírus. Na semana passada já tivemos uma decisão absolutamente equivocada na qual a primeira turma do Supremo Tribunal Federal disse simplesmente que não haveria crime de aborto até o terceiro mês de gestação. A reflexão que trago hoje, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, por que nós respeitamos decisões judiciais? Por que reconhecemos a autoridade dos juízes e a autoridade de suas decisões? Fazemos assim porque confiamos que um juiz será um fiel cumpridor da lei. Acreditamos e confiamos que o Poder Judiciário, pelos seus membros, cumprirão o ordenamento jurídico na sua íntegra e tornarão forte e aplicada a legislação. No entanto, Senhor Presidente, quando um juiz passa a decidir, apesar da lei e até mesmo contrário a ela, a natureza e a raiz de sua autoridade se vê perdida. O Supremo Tribunal Federal, quando revoga ou pretende revogar o Código Penal, que claramente trata o aborto como um crime, nessa circunstância o Supremo Tribunal Federal age contrário à Constituição. Ele, que é o guardião da Constituição, passa a ser um adversário da Constituição, pois no texto constitucional está consagrado o princípio da legalidade, princípio segundo o qual a lei deve ser cumprida. E a lei que temos no Brasil, aprovada no Parlamento Brasileiro, é de que o aborto é crime, e um crime indefensável, um crime abominável, Senhor Presidente. A autoridade judicial e a autoridade judiciária nascem do cumprimento de leis aprovadas no Parlamento, onde a representação dos cidadãos brasileiros, nos seus mais variados matizes, nas suas mais variadas cores, fazem-se ouvir. Por isso, Senhor Presidente, o ativismo judicial é um atentado à Constituição.